Chegou Fala Bela e Fala Reis Hoje aqui pra vocês Mais um vídeo pra essa noite E só eu deixei um vídeo Deve ver a garo E não liguem pra essa música que tá indo Que é a Mara, que é minha irmã E tanto que sonhar Você realizou Dentro de você A prova do nosso amor A gente pode Sabia desde o início Que era perante de Deus Vamos também Mas... A noite toda Não sei Menor Menor A gente pode Que querendo é poder E se eu pudesse Não iria me contradizer Eu já tentei colocar Na frente E é se você vai achar Uma solução Só que essa solução Todo dia Pra mim do que pra você Tanto que não te falar Lamento tudo O dia tem vinte e quatro horas São as quatro então Cada um que já ouviu 100 horas tá resolvido É, eu já nem me esqueci Peraí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Mãe E aí E aí Mariana E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?